Numa escala zero a dez eu te dou cem e cem Parece pouco pra você Mais de um milhão de corações eu quero um E o seu é o bastante pra eu viver Deixa eu te levar pra ver as flores Colorir nosso jardim de amor Enquanto o céu vai misturando as cores A gente ama até o sol se pôr É você, só você Que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz O meu desejo é desejar você É você, só você Que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz O meu desejo é desejar você Deixa eu te levar pra ver as flores Colorir nosso jardim de amor Enquanto o céu vai misturando as cores A gente ama até o sol se pôr É você, só você Que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz O meu desejo é desejar você É você, só você É você, só você Que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz O meu desejo é desejar você É desejar você É desejar você Palavras não bastam Não dá pra entender E esse medo que cresce não para É uma história que se complicou E eu sei bem o porquê Qual é o peso da culpa Que eu carrego nos braços Me entorta as costas e dá um cansaço A maldade do tempo fez Eu me afastar de você E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho E o telefone na mão Pro tanto que eu te queria O perto nunca bastava E essa proximidade não dava Me perdi no que era real E no que eu inventei Reescrevi as memórias Deixei o cabelo crescer Te dedico uma linda história Confessa Nem a maldade do tempo consegue Me afastar de você Te contei tantos segredos Que já não eram só meus Rimas de um velho diário Que nunca me pertenceu Entre palavras não ditas Tantas palavras de amor Essa paixão é antiga E o tempo nunca passou E quando chega a noite E eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho E o telefone na minha mão E quando chega a noite E eu não consigo dormir E eu não consigo dormir E o coração acelera E eu sozinho aqui E eu mudo o lado da cama E eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho E o telefone na minha mão Na minha mão Na minha mão Na minha mão Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito É saber sonhar E então fazer valer a pena Cada verso daquele poema sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter o que a gente não pode ter Qual seria a graça do mundo se fosse assim Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento sorriso a se compartilhar Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais Porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás Segura teu filho no colo Sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui Que a vida é trem bala, parceiro E a gente é só passageiro pra X a parte Laia, 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 laia Segura teu filho no colo Sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui Que a vida é trem bala, parceiro E a gente é só passageiro pra X a parte E agora o que eu vou fazer Se seus lábios ainda estão molhando os lábios meus E as lágrimas não secaram com o sol que fez E agora como eu posso te esquecer Se teu cheiro ainda está no travesseiro Teu cabelo está enrolado no meu peito Espero que o tempo passe Espero que a semana acabe Pra que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe Para que você retorne Pra que eu possa te abraçar Te beijar de novo E agora como eu passo sem você Se teu nome está gravado no meu braço como o céu Nossos nomes que tem um N como um L E agora como eu posso te perder Se teu corpo ainda guarda no meu prazer E o meu corpo está moldado com o teu Espero que o tempo passe Espero que a semana acabe Pra que eu possa te ver de novo Espero que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe Para que você retorne Pra que eu possa te abraçar Te beijar Espero que o tempo passe Espero que a semana acabe Pra que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe Espero que o tempo voe Para que você retorne Pra que eu possa te abraçar Te beijar De novo De novo Já faz muitos anos Que nos separamos Mas só nós dois sabemos O quanto nos amamos Você não teve juízo Na solidão Na solidão me deixou Mas já fiquei sabendo Que quando me viu chorou Como posso me acostumar Te ver com um novo amor Sei que quando vai dormir Sei que quando vai dormir Abraçando outro corpo Nem vão tentar esquecer Nossos beijos, nossas bocas Murmurando num silêncio Isso é o que me faz sofrer Acordei de madrugada Pensativo ao olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que me fazem recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Se um dia se arrepender De tudo que fez comigo Volte, pois a casa é sua Tens aqui paz e abrigo Vou ficando por aqui Por você a esperar Quero sentir alegria Se um dia você voltar Nem que as pessoas sejam contra Nem que o mundo diga não Ou tentando aproximar-me Nem que seja ilusão Depois de tanto tempo juntos E tanto tempo separados O inocente está pagando Pelo que fizemos de errado Pelo que fizemos de errado Acordei de madrugada Pensativo ao olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que me fazem recordar Que me fazem recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Acordei de madrugada Pensativo ao olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que me fazem recordar Suas roupas tão bonitas Que me fazem recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Desejo a você o que há de melhor A minha companhia Pra não se sentir só O sol, a lua e o mar Passagem pra viajar Pra gente se perder E se encontrar Vida boa A bris e faz Nossas brincadeiras Ao entardecer Virato É bom demais O meu melhor lugar Sempre é você Você é a razão Da minha felicidade Da minha felicidade Não vai dizer Que eu não sou Sua cara metade Meu amor Por favor Vem viver comigo O seu colo É o meu avião Quero presentear Com flores e emanjar Pedir um paraíso Pra gente se encostar Uma viola tocar Melodias pra gente dançar A benção das estrelas A nos iluminar Vida boa A bris e paz Trocando olhares Ao anoitecer Iê, 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 iê Irato É bom demais Olhar pro céu Sorrir E agradecer Você é a razão Da minha felicidade Não vai dizer Que eu não sou Sua cara metade Meu amor Por favor Vem viver comigo No seu colo É o meu abrigo O meu abrigo No seu colo É o meu abrigo O meu abrigo Seu colo É o meu abrigo Seu colo é o meu abrigo Perfeita Que é pra eu cuidar Que é pra eu amar Botar cristalina Tem toda a inocência Vem, oh meu bem Não chore não Vou cantar pra você Vem, oh meu bem Vem, oh meu bem Não chore não Vou cantar pra você Vem, oh meu bem Não chore não Vem, oh meu bem É o meu abrigo Vem, oh meu bem 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 Se você voltar pra ela Tente não se arrepender Vai ser difícil Vai ser difícil Amar alguém Sem se querer Melhor fazer valer a pena E é bem melhor se conhecer Nas coisas do amor Convém pagar pra ver E fica tudo bem Fica, fica, fica Tudo bem Fica tudo bem Fica, fica, fica Tudo bem Eu posso não saber de tudo Melhor às vezes nem saber Mas uma coisa eu sei Ninguém vai te dizer Vai te dizer Amigo, amar alguém a fundo É coisa séria de querer Cuide de quem te quer E cuide de você Que fica tudo bem Fica, fica, fica Tudo bem 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 Fica, fica, fica Fica tudo bem Oh, 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 oh Oh, oh, oh É você que tem os olhos tão gigantes E a boca tão gostosa Eu não vou aguentar Senta aqui do lado E tira logo a roupa Esquece o que não importa Nem vamos conversar Olha bem, mulher Eu vou te ser sincero Quero te ver de branco Quero te ver malta Não tenho medo não Eu sei vai dar errado A gente fica longe E volta a namorar depois Olha bem, mulher Eu vou te ser sincero Eu tô com uma vontade danada De te entregar todos os beijos Que eu não te dei E eu tô com uma saudade apertada De dormir bem cansado E de acordar do teu lado Pra te dizer Que eu te amo Que eu te amo demais Olha bem, mulher Eu vou te ser sincero Quero te ver de branco Quero te ver malta Quero te ver malta Não tem medo não A gente fica longe A gente fica longe A gente até se esconde E volta a namorar depois Que é você que tem Os olhos tão gigantes E a boca tão gostosa Quero te ver malta 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 Saudade apertada, de dormir bem cansado E de acordar do teu lado pra te dizer Que eu te amo Que eu te amo demais Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Eu queria que vocês me ajudassem a cantar esse peitão Eu tô com uma vontade da nada De te entregar todos os beijos que eu não te dei E eu tô com uma saudade apertada De dormir bem cansado E de acordar do teu lado pra te dizer Que eu te amo Que eu te amo demais Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Dá pra ser prazer, dá pra ser mais alto Lá, lá, iá, 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Deixe essa água no corpo Lembrar nosso banho Mas se um dia eu chegar muito louco Deixe essa noite saber Que um dia foi pouco Por além de mim Então misture tudo dentro de nós Porque ninguém vai dormir Nosso sonho Minha cara pra que tantos planos Se quero te amar e te amar E te amar muitos anos Tantas vezes eu quis Ficar solto Como se fosse uma lua A brincar no teu rosto Cuida bem de mim Então misture tudo dentro de nós Porque ninguém vai dormir Nosso sonho Minha cara pra que tantos planos Se quero te amar e te amar Se quero te amar e te amar E te amar muitos anos Tantas vezes eu quis Tantas vezes eu quis Ficar solto Como se fosse uma lua Como se fosse uma lua Dentro dentro de nós Porque ninguém vai dormir Porque ninguém vai dormir Nosso sonho Oh, oh, oh Nananá, 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 nananá Oh, oh, oh Nananá, nananá, nananá Encontrei descanso em você Me arquitetei Me desmontei Enxerguei Enxerguei Verdade em você Me encaixei Verdade eu dei Fui inteira e só pra você Eu confiei Nem despertei Silenciei Meus olhos por você Me atirei Precipitei Agora Agora eu quero ir Pra me reconhecer De voltar Pra me reaprender E me aprender de novo Quero não desmanchar Com teu sorriso Com teu sorriso Quero me refazer Longe de você Fiz de mim Fiz de mim descanso pra você Te decorei Te precisei Tanto que esqueci De me querer Testemunhei O fim do que era agora 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 eu quero ir Pra me reconhecer De voltar Pra me reaprender E me aprender de novo Quero não desmanchar Com teu sorriso Sou bobo Quero me refazer Eu que sempre quis acreditar Que sempre Acreditei Que tudo volta Nem me perguntei Como voltar Nem porquê Agora eu quero ir Quero ir Agora eu quero ir Pra me reconhecer De voltar Pra me reaprender E me aprender de novo Quero não desmanchar Com teu sorriso Bobo Quero não desmanchar Com teu sorriso Bobo Quero não desmanchar Quero me refazer Longe de você É estranha essa canção Eu sei quantas vezes desejei Nunca mais pensar em você Mas não é fácil não Sangre o coração Separação Que dói E eu fico assim Meio sem jeito Torcendo Para um novo alguém Aparecer Mas não sei se é perfeito Um mundo sem você Queria te esquecer E o medo de te ver É o desejo de querer E o medo de chorar É a vontade de dizer E o medo de te ver É o desejo de saber E o medo de te encontrar É perceber Que eu ainda te amo E que não somos mais Que eu ainda te amo E que não somos mais Hoje Que eu ainda te amo Hoje Nunca mais Que o que era já era E que não somos mais Porque ninguém espera Hoje, nunca morra Eu fico assim, meio sem jeito Torcendo para um novo alguém Aparecer Mas não sei se é perfeito Um mundo sem descer Queria te esquecer E o medo de te ver É o desejo de querer E o medo de chorar É a vontade de dizer E o medo de te ver É o desejo de saber E o medo de te encontrar É perceber Que eu ainda te amo Que eu ainda te amo E que não somos mais Que eu ainda te amo Hoje, nunca mais Que eu que era, já era E que não somos mais O que me espera Hoje, nunca mais E que eu ainda te amo E que eu ainda te amo E que eu ainda te amo Quando chegou Nem pretensão tu tinha Só me chamou pra dançar um forró Na imensidão dos teus cabelos negros Eu vi meu corpo no teu Dando um nó Me desatei no teu abraço quente E no teu olho Meu olhar ficou E marejou Mas levou a gente Pra onde Deus quiser Contigo eu vou Pode-se achegar Já era a hora Tome teu lugar O que eu mais quero É tua companhia Agora sei o que antes Não sabia Que o bom da vida É dividir o dia E degustar a dor E a alegria Se tem razão Já não é comigo Se for amor Eu faço com o teu ser Se for ternura Só nós dois juntinhos Agarradinho Forró com você Eu gosto tanto Desse doce lado O lado que tu me faz entender Se Deus no céu Me permitiu amor Eu que não posso Mais dele correr Pode-se achegar Já era a hora Tome teu lugar O que eu mais quero É tua companhia Agora sei o que antes Não sabia Que o bom da vida É dividir o dia E degustar a dor E a alegria Vem beijar Vem beijar Vem beijar Vem beijar Meu coração Vem beijar Vem beijar Vem beijar Vem beijar Vem beijar Meu coração Pode-se achegar, já era a hora, tome teu lugar O que eu mais quero é tua companhia Agora sei o que antes não sabia Que o bom da vida é dividir o dia E degustar a dor e a alegria Sei que um dia eu vou manter Por enquanto eu vou soltar a guarda Quem lembra do lado tem Mas é só quem vai e vem estradar Quem me disse quem eu sou Aliás mãe abraçou De graça é te ter Cê não está nesse trem Você tem que ir além trans sem ver Ser livre assim Ai de mim Ser livre assim Está preso em mim Sem amarras pra prender Roda o mundo sem perder a minha estrada Não existe mais receio Sei que encontro no meu peito Sei que encontro no meu peito Minha casa Cá por dentro eu sei meu bem Qual tesouro em mim mantém De graça é viver Sem amarras pra prender Cê não está nesse trem Você tem que ir além Me transcender Me transcender Ser livre assim Ser livre assim Ai de mim Ser livre assim Ser livre assim Que o meu sorriso grande Não vai sumir Que o meu sorriso grande Não vai sumir Não vai sumir Não vai sumir Não vai sumir Que o meu sorriso grande Não vai sumir E a... 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 Ai de mim, ser livre assim, estar preso em mim Mapeei a dedo tuas sardas, contornei sem jeito tuas linhas Que te entregam e desvendam o melhor em ti Me perdi no céu das tuas pintas, me encontrei no céu da tua boca Tu é labirinto, rua sem saída, me endia tua alma nua, vem cá Congela o teu olhar no meu, esconde que já percebeu Que todo meu amor é teu amor, então vem cá Que nós até caiu e escreveu, parece que nos conheceu Em mel e girassóis te peço, só te peço Fica 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 Me queira, me queira Fica 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 Me queira, me queira Mapeei a dedo tuas sardas, viajei nas ruas entrelinhas Que te entregam e desvendam o melhor em ti Me perdi no céu da tua boca, me encontrei no céu da tua boca Faz Você é labirinto, rua sem saída, me endia tua alma nua, vem cá Congela o teu olhar no meu, esconde que já percebeu Que todo meu amor é teu amor, então vem cá Que nós até caiu e escreveu, parece que nos conheceu Em mel e girassóis te peço, só te peço Fica 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 Me queira E queira Fica 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 Me queira Me queira Me queira Fica 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 Fica, me queira, me queira Fica Fica, me queira e queira Fica Fica Fica, me queira, me queira 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 Meu abrigo, meu abrigo E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai Oh sol, vê se não me esquece E me ilumina Preciso de você aqui Oh sol, vê se enriquece A minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem Tudo fica bem mais tranquilo Oh tranquilo Que ser assim é nem o seu brilho É o meu abrigo Meu abrigo Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Juan Murillo Tell me now, tell me now Tell me now, tell me now Quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa, mais aumenta a graça em te viver E sai sem eu dizer O tanto que eu gosto não escondo o quanto gosto de você E o coração dispara Tropeça, quase para Me encaixo no teu cheiro E ali me deixo inteiro Eu amei te ver 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 Quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa, mais aumenta a graça em te viver E sai sem eu dizer E sai sem eu dizer O tanto que eu gosto me desmancho quando encosto em você Eu amei Eu amei E o coração dispara Tropeça, quase para Me encaixo no teu cheiro E ali me deixo inteiro E ali me deixo inteiro Eu amei te ver 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 A mão ampara a calma E encosta lá na alma E o corpo vai sem medo Descasca teu segredo Da boca sai, não para É o coração que fala E o laço é certeiro Metades por inteiro Não vou voltar tão cedo Mas vou voltar porque eu amei te ver 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 Sabe amor, eu fui sem canto pra tua direção Tava sem vá, sem rumo, só coração Nem sei onde é que a gente se perdeu Ou se escondeu do nosso bem Sabe bem, falar pra amor de agora que acabou Que foi o tempo que a lua virou E dó de um tanto sem tamanho O vazio é difícil acostumar Ainda bem que não hesitei em te abraçar O nó afrouxa até a mão querer soltar Mas da tua mão eu não larguei até voltar Pra direção da tua calma Me diz, o que é que eu faço dessa vida sem você? Quem é que vai me levantar agora? Eu já não tenho hora pra me refazer Então me diz, o que é que eu faço dessa vida sem você? Quem é que vai me levantar agora? Eu já não tenho hora pra me refazer Sabe amor, eu fui sem canto pra tua direção Tava sem vá, sem rumo, só coração Nem sei onde é que a gente se perdeu O vazio é difícil acostumar Ainda bem que não hesitei em te abraçar O nó afrouxa até a mão querer soltar Mas da tua mão eu não larguei até voltar Pra direção da tua calma Me diz, o que é que eu faço dessa vida sem você? Quem é que vai me levantar agora? Eu já não tenho hora pra me refazer Então me diz, o que é que eu faço dessa vida sem você? Quem é que vai me levantar agora? Eu já não tenho hora pra me refazer Então volta, me retoma Desafoga, vem realiar Me estremece, me percebe Eu vou ser breve Pra gente não espiar Me diz, o que é que eu faço dessa vida sem você? Quem é que vai me levantar agora? Eu já não tenho hora pra me refazer Então me diz, o que é que eu faço dessa vida sem você? Quem é que vai me levantar agora? Eu já não tenho hora pra me refazer Hoje eu preciso te encontrar de qualquer jeito Nem que seja só pra te levar pra casa Depois de um dia normal Olhar teus olhos de promessas fáceis Te beijar a boca de um jeito que te faça rir Que te faça rir Hoje eu preciso te abraçar Sentir teu cheiro de roupa limpa Pra esquecer os meus anseios E dormir em paz Hoje eu preciso ouvir Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua Qualquer frase exagerada Que lhe faça sentir alegria E estar vivo E estar vivo Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você suspirar Ouvindo você suspirar E dizendo que eu sou o causador da tua insônia Que eu faço tudo errado sempre Sempre Hoje Hoje Preciso de você Preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Com qualquer sorriso Hoje Só tua presença Vai me deixar feliz Vai me deixar feliz Só hoje Lá 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 E hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua A qualquer frase exagerada que me faça sentir alegria Em estar vivo eu vou Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você suspirar Me dizendo que eu sou o causador da tua insônia Que eu faço tudo errado sempre Sempre Hoje preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje só tua presença Me deixa feliz Só hoje Hoje preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje só tua presença Vai me deixar feliz Feliz Só hoje Era uma vez Um lugarzinho no meio do nada Com sabor de chocolate E cheiro de terra molhada Era uma vez A riqueza contra a felicidade Uma mostrando pra outra Quem dava mais felicidade Pra gente ser feliz Tem que cultivar as nossas amizades Os amigos de verdade Pra gente ser feliz Tem que mergulhar na própria fantasia Da nossa liberdade Uma história de amor Uma história de amor De aventura e de magia Só tem a ver Quem já foi criança um dia Uma história de amor De aventura e de magia Só tem a ver Quem já foi criança um dia Era uma vez Um lugarzinho no meio do nada Com sabor de chocolate E cheiro de terra molhada Era uma vez A riqueza contra a simplicidade Uma mostrando pra outra Quem dava mais felicidade Pra gente ser feliz Tem que cultivar as nossas amizades Os amigos de verdade Pra gente ser feliz Tem que mergulhar na própria fantasia Na nossa liberdade Uma história de amor Uma história de amor De aventura e de magia Só tem a ver Quem já foi criança um dia Uma história de amor Uma história de amor De aventura e de magia Só tem a ver Quem já foi criança um dia Uma história de amor Uma história de amor De aventura e de magia Só tem a ver Quem já foi criança um dia Uma história de amor De aventura e de magia Só tem a ver Tô no teu reflexo no espelho No teu travesseiro No teu travesseiro Sonho, pesadelo E quando acordar Eu tô aí Mesmo sem estar Tô naquela fome Tô naquela fome louca de manhã Na vontade de comer besteira no café Tô naquela blusa que eu sei que é azul Só pra me irritar Insiste em dizer que não é Tô na solidão do elevador No teu cobertor No filme de amor Seja onde for Seja onde for Eu tô aí Mesmo sem estar Uh, saiba que eu sempre tô aí Uh, saiba que eu sempre tô aí Uh, mesmo sem estar Que tá a tossar A gente não se fala Mas tudo um mês Você vai ver Que o tempo não muda Nada, nada Nada, nada Eu tô aí Mesmo sem estar Eu tô na preguiça que sempre te dá Quando olho no relógio já passou das seis Eu tô na playlist do teu celular Escondido na história da música três No teu reflexo, no espelho No teu travesseiro Sonho e pesadelo E quando acordar Eu tô aí Mesmo sem estar Tô naquela fome louca de manhã Na vontade de comer besteira no café Tô naquela blusa que eu sei que é azul Só pra me irritar Insiste em dizer que não é Tô na solidão do elevador No teu cobertor No filme de amor Seja onde for Eu tô aí Mesmo sem estar Saiba que eu sempre tô aí Saiba que eu sempre tô aí Mesmo sem estar Que tal apostar A gente não se fala Mas por um mês Você vai ver Que o tempo não muda nada Nada, nada Nada, nada Eu tô aí Mesmo sem estar Que tal apostar Que tal apostar A gente não se fala Mas por um mês Você vai ver Que o tempo não muda nada Nada, nada Eu tô aí Mesmo sem estar Hum, hum, hum Hum, hum Hum, hum Vamos lá 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 Vamos lá